Quando a destruição do Antonov AN-225 ainda não havia sido confirmada, a gente ainda tinha uma pequena esperança de continuar vendo o maior avião de carga do mundo voando. Só que quando começaram a sair as fotos e vídeos do hangar do AN-225, a gente viu o tamanho do estrago e tivemos a triste confirmação de que a reconstrução daquele exemplar é praticamente impossível. Mas agora surge outra dúvida. E o segundo, Miriam? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Para a gente especular se é possível voltar a ver um AN-225 voando novamente, a gente precisa responder uma outra pergunta. Por que precisamos de um AN-225? Ainda mais pensando na aviação atual, que aviões bimotores são mais eficientes e cada vez mais usados. O Boeing 777, o 767 e até o Airbus A350F estão gradualmente substituindo os quadrimotores, como o 747 e os trimotores, como o Douglas DC-10, o MD-11. Então seria economicamente viável ressuscitar o Miriam? Acontece que, como a gente já falou aqui no episódio 919, o AN-225 não era um avião qualquer. Os cargueiros tri e quadrimotores que estão sendo substituídos carregam cargas normais, que podem ser levadas pelos Boeing 767 e 777. Já o MIA era utilizado em operações muito específicas, na qual cargas muito grandes precisam ser levadas de um ponto a outro rapidamente. Por exemplo, quando ele veio em São Paulo em 2016, ele levou para o Chile um transformador de 155 toneladas para substituir outro que havia sido destruído no incêndio. Imagina o trabalho que daria para transportar esse transformador por caminhão através de estradas sinuosas da Cordilheira dos Andes. Na verdade, eu nem sei se daria para levar um negócio desse por lá. Ou imagina o tempo que levaria para um navio carregar esse transformador e até o eixo sul lá, o Cabo Horn, acho que é isso, né, que fica ali no extremo sul, ondas, e o caramba, e virar o continente para parar e enviar o paraíso. Só o AN-225 seria capaz de resolver esse problema com a velocidade necessária. A variedade de cargas únicas transportadas pelo AN-225 é imensa. Desse transformador de 155 toneladas até pás de moinhos de vento de 42 metros de comprimento, 10 milhões de máscaras, 10 milhões de testes de Covid, até um ônibus espacial em cima. O Maria era pau para toda a obra. E sua destruição causou um grande prejuízo para todo mundo. E por falar nisso, quanto custaria reconstruir o avião? Quando chegou a confirmação da destruição do cargueiro, a Antonov disse que levaria 5 anos para construir outro AN-225. E essa construção custaria aproximadamente 3 bilhões de dólares. Essa conta iria provavelmente para o governo russo, afinal foram eles que destruíram o cargueiro. O governo ucraniano também prometeu que o avião seria reconstruído. De acordo com o comunicado nas redes sociais, a reconstrução do avião será a realização de um sonho de uma Ucrânia forte, livre e democrática. Lembrando que Mria é sonho em ucraniano, e eu não sei se é assim que se pronuncia. O AN-225 foi construído pela União Soviética, lá em 1988 ainda, para transportar o ônibus espacial Buran. Além de partes, também de foguetes, que levariam a nave até o espaço. A ideia inicial era ter mais cargueiros voando. Só que com a crise financeira que a União Soviética enfrentou, lá na virada dos anos 80 para 90, além do desmembramento do país, fez apenas um avião ser concluído. Um segundo AN-225 começou a ser construído. De acordo com o Antonov, ele está com 70% da fuselagem pronta. Só que não houve interesse econômico para que concluíssem, e ele foi colocado em um galpão no aeroporto de Sviatoshin, nos arredores lá de Kiev. Mesmo com o final da União Soviética cancelando o projeto, a Antonov nunca desistiu de construir essa segunda aeronave. Em 2016, a China chegou a se interessar na construção desse avião. Só que a ideia não foi levada adiante. Aí em 2019, foi a vez da Turquia demonstrar o interesse. Porém, nada feito de novo. E aí, no início de 2021, a Antonov anunciou mais uma vez que estava procurando parceiros comerciais que ajudassem a terminar aquele avião. Inclusive, o Kroborom-Prom, conglomerado de empresas de defesa controlado pelo governo ucraniano, pretendia viajar a diversos países procurando financiamento para finalizar este segundo avião. Só que veio a guerra. E aí o futuro desse novo AN-225 está incerto. No momento, a prioridade da Ucrânia é se defender e restabelecer a paz. E com a fuselagem inacabada do segundo AN-225, localizada no aeroporto lá nos arredores de Kiev, inclusive foi alvo recente de mísseis, como aconteceu com o hangar do primeiro Miriam, não sabemos, até o momento, como é que está essa segunda fuselagem. Ninguém dá notícia de lá. Por outro lado, quando esse conflito acabar, pode ser que o governo ucraniano e a Antonov finalmente consigam dinheiro para construir o avião, como compensação pela guerra. De acordo com uma reportagem da CNN de 2018, além de estar com 70% da fuselagem concluída, o segundo AN-225 também está com as asas e a cauda já construídas. O Genadish Sushenko, que é o diretor do programa do AN-225, era, né, lá naquela época, disse que apesar do avião estar incompleto desde 1994, os funcionários da fabricante mantiveram a fuselagem conservada. Então é como se o avião ainda estivesse novo. A maior questão é atualizar a aviônica e treinar os pilotos para que possa operar essa aeronave. Enfim, só nos resta torcer, primeiramente, para que a paz volte à Ucrânia. Por mais triste que seja a destruição do AN-225, a gente precisa colocar em perspectiva e sempre lembrar que milhares de pessoas estão morrendo, além das milhões que perderam suas casas e estão se refugiando nos países vizinhos. Com a vida voltando ao normal, paulatinamente, na medida do possível, aí a gente começa a poder pensar na reconstrução do Mlyá e o seu retorno aos céus o mais breve possível. Então deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e considere apoiar por apenas R$ 2,99. E aí o seu nome aparece aqui, ó, junto com esses amigos. Um grande abraço e até o próximo voo!